Seis horas com mais oito minutos no seu rádio, uma tradição, a reunião da turma do bate-bola. Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook, registrando algumas presenças aqui, nos dando a honra da presença, ocupando as arquibancadas do estúdio da Itatiaia, a turma do Hospital Vera Cruz, o Luiz Fernando Moraes Atleticano, o Eric Reis Daniel Cruzerense, a Quília Cota também Cruzerense. Obrigado, pessoal, pela visita. Bem-vindos e também boas-vindas ao Hospital Vera Cruz.